Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre o quadro Seres de Sucesso que está entrando na segunda etapa. Nós já mostramos aqui no programa a trajetória de crescimento profissional de vários participantes, da Sandra, do Felipe, da Paula, também da Marisa, que estão aí com tudo com as suas empresas e aí receberam uma consultoria financeira da Luciana de Donato para explicar de que maneira essas empresas podem progredir ainda mais. E agora a gente está entrando então com a Luciana de Donato para conversar sobre como que está o andamento dessas empresas, como estão sendo preparadas essas pessoas para que realmente elas consigam atingir um objetivo, não é, Lu? Porque a gente já mostrou esses casos aqui, as necessidades, as dificuldades de todos eles e aí você está fazendo um trabalho de crescimento com essas empresas. Isso é muito importante e esse é o objetivo do nosso quadro. Então vamos falar um pouquinho sobre eles? Vamos começar pela Marisa. Então, Jana, a Marisa trouxe para a gente uma questão dentro do negócio dela, que é um ramo de salão de belezas. O turnover, que é, na verdade, a entrada e saída de funcionários e não ter ali essa sequência de profissionais dentro do local. E é uma característica desse mercado de salões. Às vezes você recebe uma proposta um pouco mais interessante ali, uma proposta financeira mais interessante e aí o profissional acaba migrando de salão. Mas a gente tem que entender, e é o que a gente passou ali para os profissionais também, que muito mais do que saber contratar, que foi uma coisa que a Marisa nos trouxe, seria como manter esses profissionais e eles entendam o valor que tem estar naquele local de trabalho. Então a gente, na casa da Marisa, a gente foi buscando isso. Legal. E a Paula da Equare, qual que é a estratégia? Hoje a gente está fazendo uma análise maior de como estão sendo abordados esses clientes, dando ênfase na parte comercial, na prospecção de clientes, para que elas possam ficar mais realmente na parte de produção, de atendimento aos clientes. Porque é muito difícil quando você faz tudo. Legal. E a Sandra, que foi a primeira participante aqui desse quadro Seres de Sucesso, também queria ampliar o seu ateliê de artes. E aí, como que foi esse trabalho, esse acompanhamento junto com ela? A ideia com a Sandra, como a gente já tinha falado lá, é que ela pudesse organizar melhor o tipo de precificação que ela estava dando aos negócios. Então a gente está trabalhando a questão dos cursos, precificação desses cursos, tentar fazer uma divulgação mais massiva disso, para que ela tenha um número maior de alunos. E aí, da mesma forma, ela possa se capitalizar para expandir. E no caso do Felipe, da F12 Assessoria, como que está o caso dele? Porque você também está acompanhando todo esse processo de evolução, né? Exatamente. Ali no caso do Felipe, por ser personal, a gente sabe que existe um fator determinante na quantidade de aulas que ele pode dar dentro de mês, semana, né? Porque é uma única pessoa e a gente tem ali um período no dia que essas aulas podem ser aplicadas. Então, a gente iniciou traçando um objetivo de aumentar a rentabilidade ali do faturamento dessa empresa. E como se eu não tenho mais tempo? Por meios alternativos. Por quê? A vontade do Felipe é ter um local próprio, é ter um estúdio, mas isso também gera muito mais custo. Então, o que a gente está fazendo é preparando tudo para que ele possa ter hoje uma estrutura financeira para investir nesse local físico. Gente, a gente também agora vai ouvir como que está sendo todo esse trabalho junto com esses participantes, como que realmente eles estão aplicando, colocando a mão na massa a todos os ensinamentos que a Luciana está passando. Todas essas informações importantes servem para agregar conhecimento e aí evoluir qualquer negócio. Então, o Seres de Sucesso nasceu para isso e olha, eu acho que está dando muito certo. E aí